Programa Wesley Sattler, oferecimento COBE, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e eu gosto muito de fazer esse programa especialmente para vocês e com vocês. Por quê? Porque eu tenho tanta intimidade com essa turma que já me acompanha há mais de 25 anos, que quando eu tenho um amigo sendo entrevistado aqui, a conversa fica melhor ainda. Porque aí eu não tenho só mais um amigo, eu tenho eu, este amigo que é essa bela moça aqui, a Mônica Camilo, e você que está em casa nos assistindo, ou seja, estamos em casa. Então, apertem os cintos porque o piloto literalmente fugiu hoje, né? Conversa desenfreada. Onde esse avião vai parar, ninguém sabe, tá bom? Então, o programa já está no ar e nós queremos muito a sua audiência, tá bom? Continua o Festival Nissan na COBE. Nissan Kicks SL CBT 2019 com taxa zero e bônus de 3 mil reais no seu usado. E Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com parcelas de 499 reais mensais. COBE, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Vamos lá, e o programa Wesley Sattler de hoje, como prometido, entrega a vocês o charme, a competência e a alegria da Mônica Camilo. Tudo bem, Mônica? Melhor agora, é maravilhoso estar com você. A gente sempre se cruza e eu tendo essa oportunidade de ser entrevistada por você, que eu sou fã, né? É uma honra. Nossa, já nos cruzamos tanto e não nasceu neném nenhum, nenhum, nem o bebê até agora. Não, desde 2 mil, 99, 2 mil, né? Você já tem um filho dessa idade, Mônica? Pois é, o relacionamento é longo, gente. Você não escondeu nada de mim, não, né? Não, não tive filhos. Eu tô uma gata. Eu te falei que essa conversa não ia ter freio, então você se aguarda agora, né? Quando a gente tá junto, gente, é sem censura. Sem censura total. Aliás, eu soube que até o programa Sem Censura foi suspenso agora também, né? Tá sabendo disso? Não, nem tô sabendo. Bom, nossa amiga da Lida Nagli saiu, depois outras pessoas entraram e agora parece que o programa também já foi pro Belialel. Eu sinto muito, né? Porque programas como aquele, né? Que a gente cresceu vendo o programa Sem Censura. Uma jornalista maravilhosa que inclusive é sua amiga e que agora é vovó. Eu sempre acompanho. Ela é a nossa diva, né? Do jornalismo. Vamos chamar, então, a Lida Nagli aqui. Qualquer dia desse, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre você. Como é que você se mantém tão bem em forma assim? Vamos lá. Não tem segredo, Wesley. Primeiro lugar, alimentação, atividade física. E eu como no final de semana, me entrego a todas as guloseimas delícias. Segunda a sexta, tento manter a linha. Aí exagerou um dia, no outro compensa. Aquela coisa do equilíbrio, né? Mas eu cometo vários pecados, tá? Tá, eu sei. Mas eu não vou perguntar tudo, não, porque perde o charme, né? Tem coisa que o amor não precisa ver. O amor não precisa ver o outro escovando os dentes, indo no banheiro, roncando, babando no travesseiro. Coisas que o amor não precisa saber, não é verdade? É verdade. Inclusive a Rita Lee dizem que ela tá casada até hoje. Que eles dormem em quartos separados. E agora tá até em casas separadas, tipo um ao lado do outro, pra ninguém ver nada disso. Eu sou fã da Rita Lee, agora mais ainda, não é? Eu também, muito. Mas os ingleses são chiques assim, cada um no seu quarto, cada um no seu quarter. E você é assim ou você tem o seu marido na sua caminha? Ah, eu não deixo ele dormir em quartos separados, não. Eu aproveito, gente. Faço o que eu digo, mas eu faço o que eu faço, né? Faço, a gente fica longe o dia todo trabalhando. Chega a noite, né? A gente quer dormir de conchinha. Dormir de conchinha. Vamos chegar lá nesse assunto também. Amores e desamores. Mas antes, vamos começar pela carreira gloriosa da Mônica Camilo. Porque é uma mulher de destaque, que abraçou uma profissão que até pouco tempo era difícil para mulheres. Na verdade, você, podemos dizer, apesar da pouca idade, é uma pioneira nisso aqui no Espírito Santo. Mônica, como é que você começou na vida de locução? Como é que isso chegou a sua... Alguém ouviu a sua voz e falou, uau, que voz bonita, eu quero essa mulher como locutora? Olha, sem querer eu roubei a vaga de uma amiga minha. Teve um concurso. Qual foi isso? Uma amiga minha sonhava em ser locutora lá em Minas. Aí tinha um concurso para ganhar um estágio na rádio. Aí ela pagou a minha inscrição e eu não sabia. Aí no dia de manhã ela falou, Mônica, paguei, você vai comigo. Eu falei, o quê? Aí eu fui de companhia e gravei também junto com ela um monte de comerciais. Passei em primeiro lugar no meio de 100 pessoas. Ela nem ficou nos finalistas e eu entrei na rádio. Essa é a verdadeira amiga, né? Ela chegou para abrir os caminhos. Sem saber, eu nem imaginava. E eles gostaram muito da minha voz, do meu desempenho. Mas eu ouvia a rádio desde criança e eu já tinha uma paixão. Mas eu nem pensava em ser locutora. Graças a Deus, depois, no próximo concurso, ela passou em primeiríssimo lugar. Está lá em Cuiabá, uma grande locutora e também uma grande apresentadora de TV. E um diretor de uma grande rádio que estava aqui no Espírito Santo, uma rádio via satélite na época, me ouviu lá em Minas e falou, quero a essa menina lá em Vitória e Espírito Santo. Me ligou, 15 dias depois eu estava aqui com 15 anos de idade trabalhando, no meio dos maiores profissionais do rádio do Estado. 15 anos, Mônica? 15 anos de idade. Quase não fui contratada, foi a maior dificuldade, porque eu não podia trabalhar. Trabalha infantil, gente. É, menor de idade. Naquela época, acho que ainda é que rolou, mas hoje em dia eu não ia nem conseguir trabalhar, né? De carteira assinada. Gente, carteira assinada, desde os 15 anos, vocês acreditam? Você sabe que eu tenho até muita curiosidade sobre esse assunto, quero até convidar aqui alguém que entende sobre isso, porque tem crianças que trabalham na televisão, no cinema. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Eu comecei uma vida profissional muito prematura, pulei muitas etapas, enquanto todo mundo estava com o primeiro namoradinho, eu estava lá ouvindo, aprendendo. Você estava com décimo já, né? Não estava. Gente, eu fui namorar muito tarde, eu só trabalhava e estudava, porque eu não abri mão de estudar. Eu acabei me formando em publicidade, propaganda, queria realmente ser uma comunicóloga, né? Ali no papel, tudo direitinho, mas foi muito difícil trabalhar e estudar, porque foi muito puxado. E eu sempre fiz coisas paralelas também, porque o rádio, ele te ensina tudo, Wesley. Apresentar um evento, você trabalha essa coisa da timidez, sabe? Você chega ali para um público de 5, 10, 15 mil pessoas e tem que falar, e na hora você treme, aí daí a pouco você já venceu aquela etapa do medo. E aí, para a TV também ajuda muito, porque você cria esse poder de improvisação, né? No rádio tudo é ao vivo. E igual você, você está aqui, gente, ele não tem papel, não tem nada, vai saindo. Não tem script aqui não, a vantagem é essa. E na rádio também não, lá até tem algumas coisas, mas eu nem leio, já vai tudo de cabeça. Aí rola tudo, aí tudo nesse universo eu amo. Mônica, e eu quero que você nos fale também sobre as dificuldades que ela pode ter enfrentado nessa carreira, porque como eu disse antes, é uma pioneira, no sentido de ser uma mulher abraçando uma profissão que era dominada por homens, aqui no Espírito Santo pelo menos. Não é isso? Eu quero que no próximo bloco você nos fale um pouquinho sobre esse fato de ser mulher com o microfone ao seu dispor. A voz feminina no ar, que diferença isso fez ou isso faz, tá bom? E falar também sobre o rádio, porque o rádio é o pai e a mãe de todos nós. Quem passou pelo rádio sabe do que eu estou falando, não é verdade? Então a gente volta já já com essa voz maravilhosa da Mônica Camilo, hoje em participação especial no programa Wesley Sattler. We'll be back soon. Continua o Festival Nissan na COBE. Nissan Kicks SL CBT 2019 com taxa zero e bônus de 3 mil reais no seu usado. E Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com parcelas de 499 reais mensais. COBE, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Pode ir. Leva um, dois, três, lá. E aqui estou de volta ao programa Wesley Sattler. E hoje nós estamos conversando com a Mônica Camilo. Ou Mônica mais uma vez. Eu tenho que falar assim toda hora, porque se você está sabiando, está aí passeando pela nossa programação, olha aqui que a Mônica Camilo hoje conversando com a gente e abre o seu coração. Bom, eu já estou falando assim porque você tem que ter sugestionada a de fato abrir o seu coraçãozinho. Vai contar tudo. Abro, abro, tudo aberto para você. Sempre o CBF para você, Wesley. Ui? O Wesley consegue, gente, tirar tudo da gente. Vocês não estão entendendo? E o papo que rola aqui interno, aqui nos enfermados, são maravilhosos. Vou chegar até naquele momento em que ela disse que gosta de dormir de coxinha. Mas antes de ir à história, você então entrou no mercado dominado por homens, que era a locução de rádio. Não é isso? Todo mundo era acostumado com aquela voz masculina, né? Desde o repórter Esso, aquelas coisas todas. E de repente tem uma mulher anunciando. Que barreiras você enfrentou ou não enfrentou? Eu enfrentei todas. Porque quando eu fui uma das pioneiras aqui no Espírito Santo, naquela época, existia muito essa questão do loutor, a voz potente, grave, que passava credibilidade. Que hoje em dia acabou isso, gente. Não importa a sua voz qual é a sua voz. Eu sou muito apersonalmente, tendo sido modéstia à parte, com uma voz muito bonita. Mas não é essa a questão. Você tem que saber usar a sua voz. Muito bonita. Ela tem um tom grave também, às vezes, né? Grave, sexual. Onde é que a gente quiser colocar. E eu fico sempre chateado que eu acho que a minha voz é metálica. Sou voz linda, Wesley. É metálica. Parece que você é de doutor. Não, não. Você tem uma voz muito jovem. Já comecei a gostar mais. É, geralmente com a idade a voz vai engrossando mais. É uma voz bem mais grave do que antes. É legal. É, e você sempre gosta de ir com a minha, não diga a minha. A minha não fica grave de ir com a minha. Mas, bom, aqui então, mercado dominado por homens, com voz grave. Entre você e da área. E aí? Na área. Eu comecei a especializar em gravações comerciais. Inclusive, eu acho que o maior desafio para um profissional hoje da Dóris é a gravação. Porque você se torna um ator. Você representa uma empresa. Ora você é sensual, ora você é animado, ora você está fazendo o varejo, ora você está tendo no shopping, na TV. Então, você é a voz daquilo ali que você está disposto a fazer. E naquela época, que foi em 1995, em diante, até 2000, existia um preconceito muito grande. A credibilidade estava somente nas vozes graves, nos homens com voz potente. E eu fui quebrando essa barreira. Comecei a gravar a espera telefônica. Comecei, olha, esse gostou que você quer montar de segundo nível hoje, deixa eu fazer um piloto para você ouvir. Se você gostar, você coloca normalmente, óbvio, se você não gostar. Eu faço só para primeiro, de graça, de noite, de presente. Enfim, eu fui conquistando isso. E acredito eu que abri as portas para muitas pessoas. E a gravação se tornou uma grande paixão para mim. Eu fiz um estúdio e ali saía da rádio, que eu passei por várias rádios. É um tempo que a gente se encontrou na Transamérica, Jovem Pan, enfim. TV Vitória. A TV Vitória. É Cornelos, nossa. E agora TV Ambiental. TV Ambiental, tem a Rádio Cidade. Até a minha estreia em Rede Nacional, na Luciana Jimenez, na RedeTV, fez um toque seu. Porque foi o vídeo que você fez, a sua locução, que foi entregue para a RedeTV lá em São Paulo. E assim pôde conhecer o meu trabalho, eu nunca ia tratar. Que honra, né, gente? Você é a voz do portfólio do Wesley, que ali tinha grandes personalidades, chucha. Você já entrevistou quase todo mundo, né? Mas não é boa com a sua voz. Cônica, mas você entrou tão de cabeça nisso. Você resolveu até formar outras mulheres, não é isso? Ensinar outras pessoas também a entrar no mundo da locução. É, eu percebi que tinha muita gente que sonhava em gravar, trabalhar com áudio. Assim como tem, né, dupladores maravilhosos. E eu falei, gente, eu agora que já me aperfeiçoei, eu tenho uma facilidade, um bom já. Então eu preciso transmitir isso a outras pessoas. Aí eu mudei um curso que se chama Rádio School. Eu ministrei esse curso durante dois anos na faculdade de estar. Só um curso particular, mas eu fiz um valor muito em conta para os alunos, para os interessados. Foi um verdadeiro sucesso. Vocês chegavam sem saber, falavam nada no microfone e saíam com o comercial produzido profissional que podia passar em rede nacional, em qualquer lugar do mundo, assim. Então foi muito prazeroso. Eu pretendo, inclusive, de ensinar, desculpa, eu preciso ainda fazer um curso online. Eu tô querendo correr e hoje, né, dar um curso presencial. E termina bastante tempo. Era uma média de oito horas aos sábados. Às vezes a gente trabalhava aos domingos. E eu todos os dias, os alunos me mandavam via WhatsApp os treinamentos. Então todos os dias eu toco em contato com eles porque requer prática. Tudo na vida, na área de comunicação, pelo menos em uma opção, requer prática. Não tem um impossível. Você precisa praticar muito. Agora, na locução, quais são as maiores armadilhas que a gente pode encontrar no caminho? Eu quero fazer uma locução bacana, eu quero ler um texto do comercial, mas onde eu posso errar com essa facilidade ali? Olha, a mulher geralmente erra, porque quando eu pego um comercial animado, a mulher geralmente tem uma dose mais estridente. Eu consigo ter esse grave ou agudo bem equilibrado. Mas assim, ai, festa, adianta, alça. Quando a mulher tá estressada, que rola aquela coisa, você volta aqui. Então gera um estresse inconsciente naquele que tá ouvindo. Então assim, pra mulher é muito difícil ela conseguir fazer um comercial agradável chamando pro show da Ivete Sangalo, por exemplo. Então faz uma propaganda aí chamando a Ivete Sangalo, que vai ser apresentada domingo em Vitória. Nesta sexta, a nossa diva da música brasileira, Ivete Sangalo, maravilhosa, aguarda você com um show impendível. Aguarde. Olha que bacana, né, Ivete? Não é à toa que as pessoas têm sucesso em suas receptivas várias, né? Aquelas que realmente se preparam para tal. Mônica, eu gostaria de te fazer um curso com você. Porque eu, como vocês já viram ao longo desses anos todos, eu atropelo palavras, eu falo rápido demais. Às vezes nem eu entendo o que eu falo. Quem dirá que você, coitado, que tá em casa, que me acompanha há tantos anos. Ô, Mônica, me senti, vai. É muito modesto, gente, que fala maravilhosamente bem. Ele tem tanta energia, mas eu falo super rápido. O povo perdoa, né? Eu falo muito rápido também. A gente fala rápido, a gente pensa rápido. Mas, olha, nunca assisti nada seu que eu não entendesse plenamente. Ah, eu já? Minha mãe também, tá? Minha mãe fica em casa assim, Nossa, você falou tão rápido, eu não entendi nada. É verdade, então. Tem gente que gosta que a gente fala despausadamente. É, tem ódio de pertencimento. É, um dos segredos é justamente você falar pausado, né? Bem frisado cada palavra. Hoje eu estou aqui com a Wesley. Nossa, você me lembrou agora o Bolsonaro. Paulo Guedes. Não sei assim. Sou letrão de não, gente. O Paulo Guedes está na economia. Ele vai direto ao assunto. Direto. E ele não tem uma voz muito interessante, não. Eu acho. Abasta porque ele é o nosso locutor presidencial. E é a voz do Brasil. Ele não precisa. Ele tem que ter uma voz ali, ó, com a caneta nas atitudes. É, com a caneta-bique. É, isso aí. Com a bafa, hoje o assunto é o Bolsonaro que está lá, né? Com grandes pepinos e abacaxi para descascar. Vamos nós aqui no nosso dia a dia. Mônica, as armadilhas são essas, não é verdade? Agora, quais são também, qual o dono da profissão? Você é reconhecida pela sua voz? As pessoas criam um laço de carinho com você apenas por ouvir a sua voz? Sim, eu esqueço disso. Às vezes eu chego numa loja. Ah, eu queria aquela blusa, é M, P. Nossa, mas eu conheço você. Aí a pessoa começa e fala, eu conheço você. Eu, será? Gente, é a sua voz. Não, você é Mônica Camilo? E acontece muito com os ouvintes. Como eu não tenho muito tempo de ficar escrevendo no WhatsApp da rádio com os ouvintes, aí eu prefiro mandar um áudio. Aí a pessoa, como eu faço essa promoção aqui? Aí eu pego. Olha, você tem até o dia tal, aí a pessoa fica assim, meu Deus, ela me respondeu, ela fala comigo. É engraçado que parece que existe, né, quando você tá no meio de complicação, que a gente tá distante. E ao mesmo tempo tá próximo, porque a pessoa te conhece, a metilogia, você entra na casa dela, no carro dela, ela confidencia coisas pra você, mas ela sente algo tão especial quando você direciona pra ela, você fala o nome dela, ou pode mandar um beijo lá, um pau, assim. É muito prazeroso. Até eu, que trabalho há 25 anos nessa área, quando eu tô ouvindo o meu marido, algum outro que tá no ar, ah, Mônica Camilo, o Adresso tá lá na praia, eu adoro. Ah, outro dia, Ana Maria Braga mandou um beijo pra mim, eu fiquei tão envadecido, eu falei, uau, é só eu mesmo? O Wesley de Vitória sou eu. Eu espero que não tenha outra Ana Maria na sua mente nesse momento. mas nós temos aqui, eu falo temos porque a arte dele vive até hoje, o Jairo Maia, na verdade, que voz. A minha tia ouvia o Jairo Maia no rádio e falava assim, ah, Jairo, esse Jairo, eita Jairo. Ela achava aquela pessoa muito próxima a ela, por essa confiança que exemplifica o rádio, que vira as pessoas também, das pessoas, dos ouvintes, né? Eu, graças a Deus, tive o privilégio, aos 15 anos, trabalhar com a porta ao lado do Jairo Maia. Do Jairo Maia. E todos os dias pela manhã ele contava piadas, era uma pessoa super divertida. E hoje brincam comigo, como eu sou uma loutora desde os 15, já 40 e 1, mas não tem problema de falar a idade, 25 anos, quase 26, eu brinco, gente, eu sou o Jairo Maia de calcinha. Eu tô aqui pra representar, né? O Jairo Maia é a versão feminina, porque ele falava, né? Pra quem gosta do que faz 45 anos, não são quase nada, então 25 anos não são quase nada. Jairo Maia de calcinha é uma imagem que eu só posso, pela materializada, realmente com você. Eu posso pensar de outra forma. É a imagem, só você pra fazer essas coisas. Mônica, essa alegria toda, você também passa na rádio, porque nós sentimos essa vibração com o humor da alegria, quando você está trabalhando, enfim, no seu dia a dia. Mas temos uma novidade em cima de tudo isso que nós estamos falando agora. A Mônica, Camilo, é a voz padrão da nossa TV ambiental. Fala um pouco de nossa propaganda, de outra. TV ambiental. TV ambiental. A TV que te lhe conecta. Ah, a TV que te lhe conecta. Continua o Festival Nissan na COBE. Nissan Kids SL CBT 2019 com taxa zero e bônus de 3 mil reais no seu usado. E Nissan Versa 1.0 Conforto 2019 com parcelas de 499 reais mensais. COBE, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. O programa de hoje está pra lá de Bagdá. Ih, pra lá de Bagdá é uma coisa tão antiga, né? Pra lá de Marrakech, pra lá de Bagdá. São expressões de outras épocas. O programa de hoje está surreal, está maravilhoso. Porque nós temos aqui a Mônica, Camilo, que é a nossa grande entrevistada. E nos blocos anteriores, nós falamos um pouquinho sobre o fato da Mônica ser a pioneira nessa arte que é a locução no rádio, na TV. Ela começou a sua vida como locutora aos 15 anos. Veio de Minas Gerais para o Espírito Santo. Ganhou fama, notoriedade. Construiu a sua vida aqui, simplesmente trabalhando a sua arte, que é a sua voz. Que agora também é a voz padrão da nossa TV ambiental. Mas, além de tudo isso, nós temos outra novidade. A Mônica vai estrear aqui em nossa grade um programa próprio. Você e a Luísa Lopes, maravilhosa, estão preparando o cooking. Como diz o norte-americano, algo bem especial pra nós. O que é, Mônica? Olha, a Luísa Lopes é uma amiga de longa data. Eu fiz um curso de programação neurolinguística, PNL, lá no Indesp, né? Que é o maior local de desenvolvimento pessoal do Espírito Santo. E ela começou ali do zero, construindo os tijolinhos. Eu sou uma grande fã da Luísa. Ontem eu até brinquei com ela, estive com ela, falando do nosso projeto. E eu disse assim, Luísa, você é o meu guru da programação neurolinguística, da psicologia positiva. E eu, nesse intuito de poder voltar à TV, a seu convite, Wesley. Gente, em primeiro lugar, falar sobre a TV ambiental. Você é a voz que representa a TV ambiental. Foi o maior presente que eu recebi nos últimos anos. Um momento histórico, né? Presente pra nós também. Não, foi magnífico, como eu falei, né? Emprestar a voz pra uma TV, ser a voz dela... Uma TV cheia de estrelas. A TV que tem o maior número de programas locais do Espírito Santo, crescendo cada vez mais. Uma estrela como você, respeitada, consolidada na TV. Wesley, a gente não pode nem andar na rua. Todo mundo quer pegar o Wesley. Praticamente o Michael Jackson, é. Igualzinho, é. Boa. E esse carisma, essa alegria. Só de estar ao lado dele, saber que eu vou encontrar semanalmente, eu falei, tô dentro, né? E além disso, ainda compartilhar... Só pessoa do lado bom. Sabe encontrar com o Adriano todo dia? Aquele que fica com chicote nas costas, querendo vendas, querendo resultado, querendo tudo, você tá ferrado, hein? Ó, o Adriano... Ficou com essa fama do Adriano, né? Gente, Adriano clemente, né? Ficou assim, clemente, ele fica sendo clemente. O Adriano até agora é só alegria, tá? Só me mandando, né, fofurice. Ele tá te atraindo pra rede. É só alegria por enquanto. Você vai ver depois. Mas o Vitor Borges também, que é uma pessoa que eu amo, que tá... Produção, né? Produtor maravilhoso. Meu Deus, agora apresentador também. Eu vim correndo, eu falei, só tem gente boa aqui. Thaís Venâncio. Nossa. Mas eu quero falar de você, mulher. O que você vai mostrar pra gente? Eu e Luísa Lopes, na verdade, eu tenho dois projetos, né? Um com a Luísa. Eu sempre tive um sonho de poder, na área da comunicação, ajudar as pessoas. E eu observo, Wesley, que hoje em dia tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo muito ansioso. Todo mundo tem muito conhecimento, tem doutorado, né? E vários cursos. Mas na hora de colocar na prática, as pessoas nem sempre conseguem colocar da melhor forma. Ela não tá sabendo lidar com o outro. Tem tolerante no trânsito. E o Indesp, ele vem nessa parceria com a Luísa Lopes, pra gente poder ajudar as pessoas nesse sentido. A gente tem que olhar pra dentro. Olhar pro nosso eu, né? A gente precisa evoluir, gente. A gente precisa amar um pouco mais o próximo. Isso só começa quando a gente ama nós mesmos. Cuidar-se. Então a gente quer ensinar as pessoas a se cuidar mais. E nós estamos numa época tão maravilhosa, que apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo, tudo isso serve também pra nós podermos nos remodelarmos, refazer a nossa trajetória. E o primeiro ponto, o primeiro passo, se você me corrija, se eu estiver enganado, é conhecer quem você é, o que você pode fazer, como você pode ajudar, pra você ser realmente uma peça bacana, esse tabuleiro de xadrez que é essa vida nossa aqui. Não é isso? Claro, é tudo muito difícil. É muito fácil criticar. Mas, poxa, eu não posso olhar a forma que outra está me tratando, um exemplo, né? Que eu não estou gostando e falar assim, poxa, eu tenho algo a aprender aqui. Como eu vou lidar? Como eu vou trabalhar isso em mim? Pra eu aprender com essa questão que ele está me passando e tentar ser uma pessoa melhor. Então, a gente vai falar sobre autoestima, esse desenvolvimento pessoal em várias áreas, profissionalmente. A Luísa é uma pessoa completa, né? Ela é muito respeitada no meio, nacional e internacionalmente. Ela traz grandes nomes da programação neurolinguística e também de várias linhas aí. Hoje em dia, a meditação está aí pra nos apoiar, a gente conhecer mais a si mesmo, parar um pouquinho, tirar cinco minutos do dia, dez minutos, e a gente vai poder passar tudo isso pra você que está aí do outro lado. E eu estou muito feliz dessa parceria. Eu e Luísa Lopes já somos amigas e sonhávamos com isso há muito tempo. Tentamos colocar isso em prática no rádio, não conseguimos. Aí Deus preparou algo muito maior. A TV Ambiental. É verdade. Nosso programa já está quase chegando ao fim, mas eu não posso terminar sem falar de vida pessoal. Porque tem um lado colunista aqui também que fala alto de vez em quando. Vem cá, você está dormindo de conchinha com quem? Com meu marido. Olha o tamanho da aliança, enorme. Eu estou junto há mais de sete anos, né? Ele é de São Paulo, um paulistano, que acabou vindo pro Espírito Santo, encantado pelas... Ele fala que pelas belezas de Vitória. Mentira, gente. A beleza está aqui também. E a gente está muito feliz, né? Nesse momento eu estou até morando em Vila Velha, que foi o primeiro lugar que eu morei no Espírito Santo. E não tem nada melhor. Todo mundo que vem de São Paulo e outros estados ficam apaixonados pelo Espírito Santo, que agora a TV Ambiental está mostrando, né? E TV Ambiental mostrando essas belezas naturais que temos aqui no Brasil e principalmente no Estado. Eu estou muito feliz. Tem uma gatinha, não tem filho. Eu já ia falar do gatinho agora. Tem o AM Winehouse. AM Winehouse. Sim, porque eu amo rock e meu marido também. A gente trabalha juntos na Rádio Cidade. E é uma rádio que só toca rock. Quando a gente olhou para a nossa gatinha, com aquela carinha de marrenta e de capronta todas, eu falei, isso é a AM Winehouse. E ela dorme o dia todo e fica acordada a noite inteira fazendo bagunça. Quem fazia isso, gente? Ela não vai para o rehab, não, não, não. Não, não, não. Agora, esse cabelo seu também está lembrando certa fase da AM Winehouse. É verdade, né? Eu estou com o topete. O topete está aí. Falta só aquele lápis assim, como é que é? Aquele lápis assim, bem fechado, né? Agora, né, tendo o programa aqui, eu vou ousar. Você pode ousar também sempre. Ou ousar, é, sempre. E esse cabelo é muito legal. Eu acho que é prático também. Mudei radicalmente. Todo ano eu gosto de mudar em alguma coisa, assim, no cabelo. Mônica, uma coisa que eu percebo em você, que eu não quero deixar passar também, é que você é uma mulher moderna, é uma mulher evoluída, é uma mulher que cavou o próprio espaço, mas você se mantém muito feminina. Até com o cabelo curtinho, você tem todo aquele, aquele, aquela... Eu acho, tem aquele charme, aquela coisa toda. É difícil manter a mulher, a musa, a dona de casa. É muito difícil, porque, ó, quando eu coloco uma calça rasgada, uma bota, adoro usar uns tênis, uma blusa da Amy Winehouse, assim, com esse cabelo curto, aí eu chego falando assim, me vê três pães com essa mão. Aí eu já chamo atenção, o pessoal olha, falou, opa, aquela... Como é que é? Maria, Ana Machadão? Maria Machadão. Aí eu coloco um vestidinho, a gente coloca um lá assim, tem que ser um pouco feminina, né? Eu gosto dessa coisa, eu sou menininha. Fui criada no interior, gosto dessa coisa de estar casada, com o marido, passear, sair pra jantar. E eu sempre fui uma pessoa doce também. Eu amo conversar, ser amiga, fofinha. Eu sou fofinha. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço essa criatura que há tantos anos e sempre estou cada dia mais encantado com ela. Eu tenho certeza que você agora, através da TV Ambiental, também terá a oportunidade de encantar-se com a Mônica, não só pelo rádio, mas agora também pelas lentes da nossa TV Ambiental. Mônica, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença no nosso casting, pela sua voz, que é a voz padrão da nossa TV. É uma honra, eu agradeço muito. Eu quero terminar aqui hoje, te dando um abraço, em nome da Luísa Lopes, e principalmente por essa nossa amizade, Wesley, que ela dure pra sempre, estando mais perto de você e desses colegas todos da TV Ambiental. Eu me sinto muito mais feliz e realizada nesse ano de 2019. E agora, acabou comigo, me quebrou, não posso falar mais nada, só dar um abraço nela. Valeu, Mônica. Superobrigado, tá bom? E aquele abração também, em todos vocês, tá bom? Um beijo, nós esperamos vocês aqui, na TV Ambiental, com essa voz maravilhosa. Fala tchau pra eles, Mônica. TV Ambiental, tchau, a TV que te reconecta. Vou tentar falar, TV Ambiental, a TV que te reconecta. Reconecta. Sensual. Nossa, é quase uma sexy TV, não para por aí. Tchau, gente. A gente volta outro dia, tá? Tchau. Programa Wesley Sattler. Oferecimento COBE. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Transcrição. Paraíso. Olhaesso. .